E aí gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui muito louco no canal do Tapa Olho Azul. Eu, Fabiano Metal, estou aqui assumindo as responsabilidades do canal para poder continuar entretendo vocês duas vezes por semana. Então se inscrevam no canal, dê um like no vídeo. Olha, quem não conhece, eu estou passando hoje aqui para comentar uma coisa que Tapa Olho Azul gostava muito quando tinha entre um e um, até dois, três anos de idade no máximo. Galinha pintadinha. Se você tem filho pequeno ou se você é criança e lembra quando era pequeno, você com certeza gostava também de galinha pintadinha. Eu coloquei aqui em alta velocidade, não só porque fica mais engraçado o vídeo, mas também porque não precisa pegar e ter problemas de direitos autorais. Apesar de que o canal é pequeno ainda, ele está com poucos inscritos ainda. não vai ter problema de monetização, mas é legal eu poder comentar essas músicas, essas músicas da infância do Tapa Olho Azul, passando pelo vídeo todo, sem precisar me preocupar muito com o tempo do vídeo, certo? Porque passando rápido assim, o vídeo que seria de meia hora vai ser rapidinho, vai ser 15 minutos, talvez menos. Olha, a primeira música, né? É a mais famosa. A baratinha. A baratinha. A baratinha. Ah, eu me lembro que ele gostava desse negócio, ele não sabia cantar, a gente cantava com ele. Eu não lembro se eu cantava, eu não lembro, é capaz, geralmente os pais são meio bobos com essas coisas. Essas músicas são muito interessantes, transmitem mensagens muito estranhas para as crianças. Eu acho que essa da barata é alguma coisa do tipo, ah, você não pode pegar e sair por aí dizendo coisas que tem sem ter, deve ser uma coisa de ostentar, né, já que eu vejo que vocês crianças falam muito assim, começam a falar assim, começam a conversar, ah, eu tenho videogame, eu tenho não sei o que, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu vejo inclusive no Roblox, que o Tapa Olho Azul joga muito, olha como Foxy Dramer, ele tem muita coisa de, de ter Robux para poder comprar coisas, né, e comprar servidores, e comprar peças de roupa do personagem, agora o que, é dos macacos, essa é meio ofensiva, eu acho, não sei, tem uma que é ofensiva contra, não sei se, com os índios, é dos índios, olha, é dos índios, olha aí, atrás é o índio bobado, o índio bobado é que derruba o barco. Dá para entender, porque criança pequena gosta disso, porque é muito colorido e movimentado, e ensina a contar, né, o que é importante ensinar a contar. Olha, se você gostou de galinha pitadinha quando era pequeno, e está gostando aí dessa versão rapidinha, comigo comentando, não esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal, né, o canal Tapa Olho Azul, né, com esse nome está no ar há uns dois anos, mas a gente está no ar, com o canal, primeiro o canal do Fabiano Metal, depois virou o canal do Batman Neto, e depois o canal do Tapa Olho Azul, mas é o mesmo canal, a gente está já aí fazendo essas coisas há uns cinco anos, né, então é bom que a gente pega e consiga evoluir a quantidade de inscritos, para poder chegar pelo menos a o que, a um mil, né, mil seria um bom número, e a gente produz conteúdo duas vezes por semana, pode ser os conteúdos às vezes meio bobos como esse aqui, ou comentando galinha pitadinha, essas galinhas são muito bizarras. mais uma, qual é essa, a do cavaleiro, não, é, marcha soldado, né, marcha soldado, campanha de papel, quem não vai passar direito, vai prisado no quartel, O Repete, 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 é a mesma coisa toda hora, repete, repete, irpete, repete, 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 repete Ih, vai entrar anúncio Esse é qual? Vou contar de novo Mariana pegou fogo Não é assim não? Esse negócio é muito bobo Meu Deus 3 Eu fico imaginando Quem tem mais de um filho E os filhos Vão encadeando as idades Tipo assim Uma criança com Um ano de diferença a cada uma Essas músicas Os pais não deixam de ouvir nunca Ficam ouvindo durante anos e anos Porque são vários filhos Acho que ninguém hoje tem muitos filhos No máximo que 3 Sei lá É Eu sei que Tapa a olho azul hoje Não se interessa mais De jeito nenhum Por isso Esse aqui é muito bobo Acho que ele se vê Deve estar dando risada Se bem que Recentemente ele Por causa do jogo Pig No Roblox Que vocês gostam tanto Ele meio que voltou a Voltou a A gostar de De assistir Peppa Pig O que foi muito estranho Deixa eu tirar aqui As coisas aparecendo aqui Ele com quase 10 anos de idade Assistindo Peppa Pig Essas propagandas O ruim De canais no Youtube Que tem muitos Muitos inscritos Que tem monetização E tem propaganda Mas acho que a meta De quem produz conteúdo Para o Youtube É justamente essa Ter escrito suficiente Visualizações suficientes Para poder Ter propaganda E daí Ser monetizado Mas Não sei Eu não consigo fazer isso Eu não consigo Se você consegue fazer isso Falar esse negócio Com as vogais Com todas as vogais Assim Coloque aí Nos comentários Mas lembre Primeiro Você se inscrever No canal E dar o like Até você coloca Comentário Dizendo Eu assisti E consigo Falar Todas as vogais Da música Do sapo O sapo Não lava o pé A vaca A vaca É muito engraçada O negócio Parece que foi colado Por crianças Por isso Que as crianças Gostam desse negócio Ah O Pintinho Essa música É bem Rock and roll Uma coisa assim Um punk Assim Pintinho Maralinho Pintinho Maralinho Vai Pintinho Maralinho Pintinho Maralinho Na minha mão Tem hora Que entra uma guitarra Bem pesadinha Quer ver Agora 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 Pintinho Maralinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer Bichinhos Com seus pezinhos Ele se escalchou O Pintinho Maralinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer Bichinhos Com seus pezinhos Ele se escalchou Ele bate as áreas Ele faz fiofio Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as áreas Ele faz fiofio Mas tem muito medo É do gavião Viu? Fica um rock e roll assim, um punkzinho. Eu chegava a tocar essa música quando eu era pequeno na guitarra, tentava acompanhar, ainda estava aprendendo. Qual é essa música? Eu não sei, eu não conheço música de roda tanto assim. Se você não conhece a história, os criadores da Caninha Pintadinha, eles criaram aquela primeira música que ficou famosa, por acaso, ela vazou e o pessoal começou a assistir. E eles fizeram os outros vídeos com músicas populares de domínio público, essas músicas de roda que não tem realmente um dono, por isso chamam de domínio público. E aí não tem que pagar direito autoral. E pelo que eu vi, a cada vídeo eles criavam pelo menos uma música nova. Mas sempre usando as músicas de domínio público. Qual é essa? É lava-mão é? Hoje eu vi um menino cantando essa música de lava-mão. Ah, do alfabeto. É do alfabeto. É legal que essa música tem em inglês também. Está muito rápido, eu não consigo acompanhar. Sinto muito. Você esperava que eu acompanhe essa música. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, 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 N. Ah, e C também em vez de S e Rê em vez de R. Não que a gente não fale de outro jeito. É que aqui na região a gente aprendeu muito a falar o som do fonema e não tanto o nome da letra como a falada. É um regionalismozinho para você aprender sobre isso. Você que está aí acompanhando o canal do Tapa a Olho Azul. Hoje aqui mantido o conteúdo com o Fabiano Metal. Aí vem outro anúncio. O engraçado foi um anúncio de uma academia, uma academia de crossfit. Eu imagino o que é que o algoritmo do YouTube colocou para aparecer na exibição de galinha pintadinha academia de crossfit. Deve ser porque passando no YouTube deve imaginar que os pais, principalmente a mãe da criança está assistindo junto com a criança. E aí, como é uma criança pequena, a mãe está precisando ir para a academia e aí eles colocaram a propaganda do crossfit para a mãe querer fazer. Mas não sei, eu estou chutando. Como também sou publicitário, eu fico imaginando o que passa na cabeça de quem programou o algoritmo para colocar a propaganda de uma academia de crossfit no meio da galinha pintadinha. Mas é claro, não é só criança que assiste. Normalmente você tem algum adulto junto tendo que suportar essas musiquinhas e cantar junto. Como eu falei, muitos pais cantam junto com as crianças. Nada de ruim, é porque é meio chato mesmo. Especialmente porque as crianças pedem para repetir. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Essa música é muito sem sentido. Eu nunca entendi essa música. O que é? O que que é isso? O que é? O que é? O que é? para poder aprender a sílaba são sílabas bem fortes para a criança aprender a falar tem que ficar adivinhando o porquê das músicas tirar a propaganda Kaxanga, isso é muito antigo isso aí veio junto com os portugueses para o Brasil porque isso é muito antigo não sei se as crianças de hoje brincam disso se você brinca desse negócio até hoje por favor, depois deixa o like e se inscreve no canal comente aí esse é o qual? acho que é no 3 que tem a música das caveiras ah, essa música tem em inglês também se você feliz, clap em mãos se você feliz, clap em mãos também tem um rock bem legal acho que essa é a última que está acabando a galinha e a vaca é gente, vamos ficar por aqui hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo tchau gente, até o próximo vídeo tchau tchau tchau